Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também também e tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artub Clash! E rapaziada, no vídeo de hoje eu preciso trazer um deck pra vocês que é o deck do Top 1 do mundo que nesse momento, galera, é o jogador aqui mexicano Anaban, só que não é esse deck aqui, tá galera? Muitas pessoas no Top Global mais cara e eu vou mostrar pra vocês o registro aí do momento que ele pega 8.249 com esse deck aí de Golem de Elixir. É um deck de Golem de Elixir, galera, 3.4 e foi com esse deck que ele acabou chegando no Top 1 do mundo. Provavelmente ele pegou ali algum tipo de Snipe, eu falo muito que os decks de Golem de Elixir é muito tóxico no Clash Royale então vamos puxar a partida com esse deck pra ver se dá bom pra gente também. Ah, e olha só, pedindo também, galera, o like de vocês que é muito importante nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa nos comentários qual é o deck ou a carta mais tóxica que você acha no Clash Royale, eu quero saber a opinião de vocês. Vamos lá então, galera, nossa primeira partida pegamos o Petey aí jogando com o deck que o jogador Top 1 global aí conseguiu aquele feito, né, que é jogar com esse deck e tá no Top 1 do mundo ali ganhando bastante troféu. Eu vou tá ciclando aqui um tronco, o tronco com esse deck aqui não é tão comum. Eu vou tá colocando uma curadora por aqui também, ele vindo de curadora, olha que interessante. Vamos já jogar a nossa do mesmo lado, depois que eu ciclei aquele tronco ele parece ser uma boa jogada. Belezinha, eu vou tá colocando aqui um dragão elétrico, certo? Ele colocou ali uma fúria, ruim essa fúria dele, porque eu coloquei na hora um dragão elétrico e isso foi muito bom pra gente. E agora é o seguinte, rapaziada, esse dragão elétrico aí, ele ajudou muito e ele vai servir de suporte agora justamente pro ataque eu vou fazer e quem vai dar a fúria é nós ali naquela torre, mano. Já vamos dar uma fúria ali em cima. Beleza, eu vou usar ali o poder pra dar um dano maior ali naquela torre e tá conseguindo um dano bom ali agora. Esse Cavaleiro Dourado ali reagrou, mas a torre segue tomando hit. Beleza, matamos também aquela curadora dele, será que mata? Beleza, galera, praticamente matou. Opa, opa, ele tá vindo ali de novo com um ataque, né? Só que agora com o Golem de Elixir eu tenho que colocar rapidinho ali o nosso bebê dragão em cima desse dragão elétrico senão ele vai fazer o que eu fiz pra cima da torre dele, então não adianta tanto assim pra gente. Belezinha, vamos dar um tronco aqui. Ele deu uma fúria em tudo, a gente vai ganhar bastante Elixir. Muito bom, Elixir pra gente, a gente agradece. Eu vou tá colocando o Golem de Elixir aqui e já vou dar ali o meu Cavaleiro Dourado também. Belezinha, vamos dar uma fúria em cima disso tudo. Beleza, beleza, vai fúria, faz a boa. Aquela Valkyrie acabou conseguindo dar muito hit ali, mas a gente tá conseguindo dar muito hit também ali naquela torre do rei. Ele teve que gastar bastante pra se defender. Cara, bom pra gente nesse momento, só que agora a gente vai precisar também fazer uma boa defesa, já que a gente deu o Elixir pra ele, né? Então eu não sei a que ponto vale a pena a gente focar em defender ou já atacar. Eu vou tá colocando essa nossa curadora aqui. Vou tá colocando o bebê dragão aqui também. Belezinha, vamos tá puxando isso aqui tudo. Eu não posso já tomar três coroas, eu já dei muito dano ali na torre dele. Então vamos colocar outro dragão elétrico aqui atrás. Beleza, rapaziada, beleza, beleza, beleza. Vamos tá colocando essa curadora por aqui. Cavaleiro Dourado fazendo a boa. Vamos dar ali um tornado mais um tronco em cima disso. E agora é a nossa hora de brilhar, hein, mano? Beleza, a gente fez uma ótima defesa. Vamos forçar ali então. Já vamos com tudo também. Uma fura em cima de tudo ali, não faz mal pra ninguém. Belezinha, rapaziada. Já vou colocar ali outro Golem de Elixir pra cima dessa torre. Já vou usar o poder por ali também. Beleza, beleza. Outro Golem de Elixir. Olha só o que a gente tá fazendo pra cima desse oponente, galera. E GGzão. Já vamos levar a vitória pra gente. A gente quase leva três coroas. Levamos duas torres ali. Quase que vai pela terceira coroa. Então no deck de Golem de Elixir versus Golem de Elixir. Deu nóis. Vitória pra gente. Bora pra próxima. Quero falar da 1xbet que tá patrocinando esse vídeo. A 1xbet é um site de apostas esportivas que tem cooperação com Barcelona, Liverpool, entre outros clubes no mundo todo. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e é um dos sites de apostas mais confiáveis que se tem na internet. A aposta lá também não só no mundo dos esportes, mas no mundo dos e-sportes. Aquele jogo que você curte pra caramba, tá jogando ou até mesmo tá assistindo, pode tá lá também na linha da 1xbet pra você tá apostando. E aí no futebol, galera. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, Sul-Americana, Libertadores, entre outras ligas que tão aí lá no site da 1xbet. Hoje, galera, tem a final da Champions League acontecendo às 4 da tarde entre Liverpool e Real Madrid. Às 7 horas da noite pelo Campeonato Brasileiro vai tá jogando aí São Paulo versus Ceará. E esses dois jogos você pode tá apostando na 1xbet. Pra apostar, são 3 passos muito fáceis, galera. O primeiro dele, obviamente, é se inscrever na plataforma. No segundo, você vai fazer o seu depósito. E o terceiro e último passo é colocar o meu código 1XARTUB. Com esse código, você vai dobrar o seu primeiro depósito. É isso mesmo. Se você colocar 50 reais, você vai ter aí o dobro pra 100 reais. Se você colocar 200, você vai ter 400 em dobro. Lembrando que esse bônus dobrado é único e exclusivamente pra você tá apostando com ele na plataforma também. E os bônus não param por aí. A plataforma tá distribuindo até 300 dólares em bônus pra galera que tá se registrando. O link aí pra você se registrar e garantir o bônus vai tá aí no primeiro comentário fixado. Beleza, então, rapaziada, mais um jogo por aqui. Macir é o nome do nosso oponente. Eu não vou começar com o Golem de Elixir, né? O meu Golem de Elixir é 13. Ele acaba morrendo um pouco mais rápido. Isso conta bastante. Então, eu preciso jogar com bons contra-ataques, né? Vamos colocar o nosso Cavaleiro Dourado aqui de trás da Torre do Rei. Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer em relação a essa jogada. Ele colocou ali um Lançador. O que é interessante porque Cavaleiro com Lançador não é tão comum, né? Não conheço muito bem esse deck não, mano. De Caçador, mas... De Caçador não. De Lançador, mas o Cavaleiro, né? Beleza, a gente vai tá usando aqui o Poderzão. Na Maciota. E agora é o seguinte, rapaziada. Como ele gastou esses Recrutas e acaba de gastar também ali essa Fire, eu vou ignorar... Ah, não, Dragão Elétrico. O que que foi isso, mano? Vamos colocar isso aqui, beleza? Vamos forçar pra cima daquela torre. Voltou o Dragão Elétrico. Isso foi muito importante. Já vamos dar um tronco aqui em cima desses Bárbaros pra não deixar eles matarem tão fácil assim. Aquele meu Golem de Elixir. Beleza, o Golem de Elixir tá batendo demais naquela torre. Vai, Dragão Elétrico. Faz a boa. Conseguiu o Dragão Elétrico ali matar aqueles Bárbaros. Muito bom. Não voltou contra-ataque desses Bárbaros aí. Isso foi excelente pros negócios. E só agora foi dar Elixir pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer em relação a isso. Belezinha. Vamos colocar aqui um Tornado puxando ali a maioria dos porcos assim que der. A gente conseguiu puxar dois porquinhos. Usou o poder por ali. E conseguimos aí defender bem tranquilo nessa partida, galera. Eu tô muito preocupado nesse jogo porque ele tem ali os recrutas. Ele tem esse lançador. E ele ainda tem também a Fire, né? Então, cara, ele tem ótimas respostas pra gente. Eu vou ter que focar agora em mais uma defesa. Vamos ver se a gente consegue defender bem esse lado aqui. O outro lado eu não vou fazer muita coisa. Eu vou colocar de novo aqui essa curadora. Vamos ver se a curadora consegue ali dar conta disso tudo. Beleza. Conseguiu ali dar conta. Assim que mirar ali na curadora, aí eu coloco o Bebê Dragão em cima dessa máquina. Essa máquina precisa morrer, né? Eu não posso deixar ela viva nesse momento. Cara, o deck nosso Amponente não faz sentido. Cavaleiro com... Cavaleiro com lançador, com porcos. Tá muito estranho esse deck dele. Beleza. Ele colocou ali os Bárbaros por ali. Vamos estar colocando isso aqui. Show de bola. Vamos dar um Tornadeba. Belezura pra defender isso tudo. Excelente ali. Excelente. Boa defesa. Boa defesa pra gente. Vamos colocar esse Bebê Dragão por aqui também. Já vamos colocar ali um poder. Belezinha. Esse Bebê Dragão tem que dar conta. Vamos colocar a curadora daquele lado ali. Vamos ver como é que ele vai atacar a gente. Curadora fazendo a boa. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar puxando aqui pro lado. Esses Bárbaros. Beleza. Vamos colocar o Tronco ali em cima. Já vamos dar o nosso poder do Cavaleiro Dourado. Excelente poder. A defesa vai sendo feita, galera. Vou matar se a máquina voadora nem precisava mais. GGzão, rapaziada. Vocês viram que mesmo ele tendo recrutas, tendo o Lançador e a Fire, ainda assim, ele não deu conta do nosso deck. Mais uma vitória pra gente. Bora pra próxima. Vamos lá então, galera. Terceiro jogo. Goçã. FY é o nome desse oponente aqui. Eu vou esperar de novo. Eu tenho que fazer esse tipo de jogada, né? Vocês viram que eu não tô usando tanto Fúria, mas ele tá vindo com o Príncipe ali. Eu tenho que ficar ligeiro agora nesse Príncipe. Mano, tomara que eu consiga fazer um time ali desse Dragão Elétrico bater nesse Príncipe. Vamos ver se a gente consegue. Beleza. A gente coloca aí o Cavaleiro Dourado agora. Certo. Ele tá vindo ali com um Mega Servo. Já vamos usar o nosso poder. Vamos usar a Curadora por aqui. Pra conseguir matar esse Gigantão. Vamos colocar também o Baby Dragon. E talvez seja uma oportunidade de usar um Golem de Elixir aqui mais avançado. Vamos fazer justamente isso. Beleza. Vamos ver como é que ele vai jogar agora. Vamos dar uma Fúria em cima disso tudo. Muito bom. Muito bom. Vai curando ali. Vai curando ali. O problema é que a gente tá dando muito dano. Só que eu tô bem preocupado com essa Volta, mano. Essa Volta aí que vai ser sinistra, hein? Vamos colocar isso aqui. Beleza. É só não perder essa Torre, mano. O objetivo aqui principal é não perder a Torre. A gente fez até que um bom ataque. Conseguimos ali segurar e não perder essa Torre. Já vamos colocar outro Cavaleiro Dourado ali avançado. Já vou dar um poder ali do Cavaleiro Dourado. Vai poder, vai poder, vai poder. Beleza. Pegou ali no Gigante. Esse Cavaleiro Dourado ali tem que bater mais um pouquinho no Gigante ali pra ficar bom pra gente. Bate ali no Gigante. Bate no Gigante. Vamos colocar o Bebê Dragão. Será que bate mais uma vez? Boa. Bateu mais uma vez. Tá. Mano, complicou a nossa vida aí. Vamos aí pra esse Dobro de Elixir tentar um único ataque, né? Provavelmente ele vai forçar demais ali agora pra cima da nossa Torre. Exatamente o que ele fez. A gente coloca essa Curadora. Belezinha, belezinha. Vamos esperar aqui um pouco mais. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Complicou um pouco pra gente agora. Mas vamos colocar aqui esse Dragão Elétrico. E eu vou colocar ali o Poder. Beleza. Dessa vez o Dragão Elétrico eu acho que fica vivo. Isso pode ser bom pra gente. Tem que ficar vivo na real. Muito bom. Beleza. Agora é a hora do Golem de Elixir. Vai, Fúria. Vai, Fúria. Faz a boa, Fúria. Faz a boa, Fúria. Vamos colocar aqui um Cavaleiro Dourado agora. Beleza. Tem Golemita... Os Golemzinhos chegando ali. Vamos dar um Tornado em cima disso tudo. Muito bom, Tornado. Muito bom, Tornado. Galera, tá dando muito certo pra gente. Belezinha. Belezinha. Vamos focar agora. Vamos forçar demais. Vamos com tudo agora, mano. Tem que ir com tudo pra cima daquela torre. Já vou colocar uma Fúria também. Olha só, a gente chegando forte ali naquela torre. Beleza, beleza. Tá dando muito certo. Beleza, beleza. Tem muita coisa ali chegando. Olha isso, galera. Ele não tá conseguindo segurar de jeito nenhum. E GGzão, galera. Três corões pra cima dele. Que virada emocionante. Que virada sensacional. Que a gente conseguiu pra cima desse cara. Jogando de gigante Double Prince. Mais um jogo pra gente. Mais uma vitória. E o deck do Top 1 funcionando por aqui. Galera, você que chegou até aqui. Eu quero saber o seguinte, mano. Digita aí uma única palavra que você diz sobre esse deck. Não pode ser várias frases não, mano. Uma palavra que defina esse deck de Golem GX. Deixa aí nos comentários. E é muito importante também a gente sair do vídeo. Galera, confere se você deixou o likeão. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Já ativa o sininho pra você não perder mais nada. Tem vídeos novos todos os dias. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, aquele abraço. E tamo junto. Tô.